Oi, professor. Eu tô passando aqui pra te agradecer pelo método que eu comprei de você. Nossa, eu tava literalmente quebrada, sem dinheiro pra nada, desempregada, com conta pra pagar e com medo, né? De sair na rua e pegar esse vírus maldito, medo de continuar desempregada, sem dinheiro no bolso. Aí eu vi o seu anúncio e resolvi meter a cara, porque é bem baratinho e eu resolvi acreditar. Ah, hoje já fazem cinco meses que eu tô aplicando o que você ensina no material e só nesse mês de março eu já consegui fazer uns R$200,00, R$200,00 por aí. E tem muita coisa ainda pra acabar o mês, né? Ai, tô muito feliz. Tô fazendo agora uns micro trabalhos pra Apple e eles pagam muito bem também. É muito divertido e simples. E eu me dedico muito, sabe? É igual você sempre fala no curso. Então, muito obrigada mesmo. Já que tem umas descontinhas que eu tinha, o aluguel tá em dia e vamos pra cima, né? Tô feliz demais. Rumo aos R$4.000,00 agora. Gratidão. Se você quiser postar esse áudio, pode postar, tá? Eu vou ficar muito honrada. Um beijo. Fica com Deus. Oi, meus amores. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E, pessoal, eu quero passar pra vocês aqui uma mentalidade hoje pra você aprender a atrair muito dinheiro pra sua vida através do uso inteligente da lei da atração. Por que que eu falo aprender? Porque a lei da atração, ela tá funcionando você querendo ou não. Você sabendo da existência dela ou não. Então, por isso, você precisa aprender a pensar da forma correta, da maneira certa, pra ativar aquilo que você quer na sua vida. Eu recebi um depoimento aqui de uma seguidora aqui do canal. Se eu não me engano, o nome dela é Débora. Fiquei muito grato, muito feliz. E é justamente isso que a gente vai conversar aqui hoje. Olha que legal o depoimento dela. Ela tá falando de borboleta aqui porque é um vídeo aqui do canal onde eu passo um exercício, né, pra você pensar numa borboleta porque ela vai aparecer pra você, pra provar que a lei da atração funciona. Então, ela falou aqui Nem pensei tanto na borboleta. Pensei, foi no dinheiro mesmo. Fui à minha cozinha fazer um chá e tchan! Uma borboleta na minha cozinha. Azul clara. E agora, olhei na minha conta e tinha um limite disponibilizado pra mim. Uma hora depois de assistir o vídeo. Eu olhei o dia todo pra saber se o limite tava lá e não tava. Só apareceu depois de assistir. Gratidão. E por que as pessoas ficam, ah, só depois que eu fiz uma leitura de um livro ou só porque eu entrei em estado de oração que eu rezei, que eu pedi, que eu entrei em contato com Deus ali e veram que as coisas aconteceram? Porque você entra na frequência da abundância. Entrar em estado de oração, conversar com Deus, né, meditar ali imaginar aquilo que você quer como se você já tivesse agora é um estado de aceitação, é um estado de abundância. você atrai isso, você emite isso, e aquilo que você emite volta pra você. Então, se você é uma pessoa que quer ficar milionária, você precisa colocar isso na sua cabeça sem resistência nenhuma. Você reparou o que a nossa querida inscrita aqui do canal escreveu? Olha só. Eu nem pensei tanto na borboleta. Ou seja, ela pensou um pouquinho, né, porque ela falou nem pensei tanto, mas ela pensou um pouquinho ali, emitiu isso e soltou, desapegou. E quando ela foi pra outro ambiente da casa dela, pra cozinha, a primeira coisa que ela viu foi a borboleta azul. Isso é o soltar. Isso é o desapego. Isso é a confiança. É pensar e pronto, e acabou. É igual eu sempre falo aqui, e o pessoal dá risada, né? Soltar o seu desejo é igual soltar um pum aí. Você dá vontade de soltar pum? Você tá na sua casa sozinho, sozinho aí? É assim mesmo. Você não fica assim, ah, ainda sei se eu fico pensando o dia inteiro nesse pumzinho que eu vou soltar, ou se eu guardo aí dentro de um potinho, ou se eu fico pensando, não, você vai lá e solta e pronto, acabou. Acabou, entendeu? Deu vontade, vai lá e solta e pronto, acabou. Sabe? Então você precisa desse soltar, pra atrair a quantidade de dinheiro que você quer. Isso é a fé. Isso é a certeza. Isso é o descanso. Isso é o desapego. Se você quer mais dinheiro pra sua vida, pense na quantia exata que você quer, e solta, confia, descanse nos braços de Deus. Não importa como, mas isso aí vai chegar pra você. Porque você já fez o seu papel, você pensou, você acreditou, você sentiu como verdade, agora solta, entrega pro Criador. Não é problema seu querer saber como que vai resolver isso. É assim que as pessoas ficam ricas. É aquela decisão. Se você não tá bem financeiramente ainda, é porque você não tomou uma decisão de agir, de pensar e se comportar feito uma pessoa rica. Uma pessoa que tem abundância financeira. Tá legal? E se você quiser realmente ganhar dinheiro aqui, eu vou soltar um vídeo que agora é muito bem explicativo pra você entender como você pode estar ganhando até 4 mil reais por mês trabalhando aí na sua casa, no seu sofá, sem precisar vender absolutamente nada pra ninguém. Algo simples, que até uma criança consegue fazer. Você vai trabalhar pra grandes empresas, tá? O Google, o Facebook, o YouTube, o Netflix, o BMW, o Microsoft, porque essas empresas precisam de pessoas pra estar avaliando ali o serviço delas. E quanto mais você faz isso, mais elas te pagam. São empresas de renome no mercado. Então preste muita atenção aí no vídeo. Se você quiser ir direto ao assunto, clica aqui no primeiro link da descrição também pra você ir direto, fazer a sua inscrição, vê lá o quanto que você pode ganhar e transformar a sua vida financeira. Tá legal? Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Dê uma olhada nesse sofá por um instante. Esse simples sofá esconde o segredo pra uma nova profissão muito cobiçada esse ano. Essa nova profissão tem alguns benefícios curiosos. Você já pode começar ganhando mil reais no primeiro mês, trabalhando apenas duas horas por dia. Seu lugar de trabalho pode ser seu sofá ou qualquer outro lugar que preferir na sua casa. Você pode trabalhar enquanto viaja e se diverte. Não tem horário fixo, ou seja, você trabalha a hora que quiser. Não tem nenhum chefe enchendo o seu saco e te cobrando. Não precisa ter faculdade e nem necessita de grandes habilidades. E o melhor, você pode começar essa nova profissão hoje mesmo e já começar a ganhar dinheiro nos próximos dias. Se você quer conhecer essa nova profissão que está dando o que falar, continue assistindo esse pequeno vídeo. Eu já vou falando que isso não é marketing digital, pirâmides financeiras, marketing multinível, trade ou coisas do tipo. E também não é nada de vendas. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu vou te mostrar daqui a pouco como até grandes meios de comunicação estão reconhecendo essa nova profissão. É uma grande oportunidade para quem não quer viver aquela rotina chata de trabalho das 9 às 18, perder horas com trânsito, ônibus e metrô, trabalhar pesado e ainda receber pouco no fim do mês. Se você quer se livrar disso, então vai gostar de saber como começar essa nova profissão onde você pode trabalhar até deitado no seu sofá se quiser. Essa nova oportunidade no mercado de trabalho tem um nome, freelancer. Freelancer ou freela é um termo em inglês que se refere a um profissional liberal que presta serviços de modo autônomo. Pode prestar serviços para empresas ou pessoas por períodos determinados de tempo e a remuneração pode ser alta. antigamente quando você fazia um serviço diferente da sua profissão era chamado de bico ou extra mas agora chama-se freelancer e as oportunidades são muitas por causa da internet. Veja com seus próprios olhos. Percebeu como essa profissão está em alta? São várias possibilidades e centenas de funções diferentes que você pode trabalhar. Gosta de escrever? Você pode ser freelancer na área de blogs escrevendo artigos. Sabe mexer nas redes sociais? Você pode criar postagens no Instagram para empresas que precisam. Tem facilidade em lidar com pessoas? Então você pode trabalhar no suporte ou atendimento de algum produto. Tem noção de inglês? Então pode traduzir textos para profissionais que precisam disso. Você vai usar apenas as habilidades que você já tem para entrar nessa profissão. E talvez você esteja pensando como eu vou fazer com que esses potenciais clientes me contratem? Existem alguns sites que você pode se cadastrar e automaticamente os potenciais clientes virão até você e o melhor é que esse cadastro é de graça. Só precisa saber escolher os sites certos e ter uma noção da área que quer atuar. E eu sei como é difícil começar nisso sozinho. Eu tenho 5 anos de experiência e no começo quebrei muito a cabeça para descobrir quais os melhores sites para conseguir clientes, quanto cobrar em cada trabalho, quais as melhores e mais lucrativas funções como freelancer e como conseguir ter uma carreira bem sucedida nessa área. E por esse motivo, eu quero economizar seu tempo e esforço para que você comece com o pé direito nessa profissão. Você gostaria de ter acesso a um treinamento completo com tudo o que você precisa para começar nessa profissão? Eu vou enviar para você hoje mesmo esse guia de treinamento com todas as dicas e segredos de 5 anos de carreira como freelancer. É um material que eu preparei com muito carinho para ajudar o máximo possível de pessoas que desejam começar a trabalhar como freelancer e ganhar dinheiro na internet prestando serviços. Lá dentro, você vai descobrir o passo a passo para construir sua nova carreira como freelancer trabalhando em home office. As 8 funções com maior chance de sucesso e ganhos e como começar da maneira certa em cada uma delas. 10 erros que você nunca deve cometer se quiser ser um freelancer profissional. Isso pode acabar com sua chance no mercado. 4 sites gratuitos que você pode se cadastrar hoje para conseguir clientes de forma automática mesmo que você esteja começando do zero. As melhores dicas de produtividade para fazer você trabalhar apenas 2 horas por dia. Como ser mais reconhecido e aumentar seus ganhos por cada serviço mesmo que você ainda seja novo na profissão. Isso é apenas um pouco do que você vai encontrar no guia de treinamento completo que eu preparei para você. A partir de hoje você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos mil reais logo no primeiro mês e tudo isso com 2 horas por dia. Já imaginou como seria bom ter uma profissão que te dá essa liberdade? Hoje mesmo você pode começar essa jornada ao adquirir o guia de treinamento completo que está com preço super especial. Sua compra é 100% segura e você tem 7 dias de garantia incondicional. Eu faço isso porque tenho certeza que esse material vai ser um atalho para você e vai te ajudar a ganhar dinheiro rápido como freelancer. Essa é a decisão mais inteligente que você pode tomar hoje e com total segurança. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Agora é com você. Aproveite essa oportunidade única agora antes que seja tarde demais e a promoção acabe. Clique no botão abaixo e receba agora mesmo o seu guia de treinamento completo. e somente a TV e somente a TV é que você o o o o o Obrigado.